E aí manos! Código Drizzy Que tá no celular É verdade, o PCD deu um bugzinho E não tá conseguindo abrir o O test Puta, mas eu não consigo me acostumar com esse negócio Do recon, sabia? É, pra acostumar com ele tem que jogar parada Pra sair pulando igual a J Tem que jogar mais safe Tá Tem cara aqui, ó Tem cara aqui, eu tô ouvindo, tô ouvindo, tô ouvindo você Fica da puta Caralho Ô corno Caralho que merda Ai meu Deus do céu, tinha quatro cara pulando ali em cima da nave Tô com um bando de barata Filas da puta Ih, olha o teu futeu pior Puta, que maneiro velho Eu coloquei de secundária ali No L1 Um esqueminha que abre um radar É, puta Que maneiro velho, esse aqui eu não tinha usado ainda não Primeira vez Legal pra caralho mano Dá até uma noção de onde tem cara Ó Caralho não Uh Nossa, eu tô matando todo mundo com um tiro no saco É, eu também, eu tô com muito cuidado Tô cuidando das cabecinhas Só tiro na piroca E recall subindo Ah mano, não Sério que eu não Que ódio Ah, o cara tá parado ali Sério O cara tá no O cara tá no cover com a mira parada Acabei de fazer isso também Foda-se Foda-se Ah, eu tô com EV Ah, eu tô com EV Caralho Caralho, o maluco me... Estou com sua porra Estoutei essa porra O maluco soltou um drone em mim Você viu drone? Sim Você pode estourar a hora que você quiser É, ele veio voando devagarzinho Que bizonha É muito bizuigo É bizuigo Estou Ó, a Cloud tá ready A Cloud galerinha É uma arma que você libera Depois de algumas kills Que é uma metralhadora muito legal Só que eu nunca mato ninguém com essa porra Matei um agora Ah, para Ó, só tiro no saco, véi É incrível Dou um bocão Ó, outro EV Outro EV Nossa, eu tô muito mal né Ô, viado, ô, viado Puta, o cara veio escorregando Atirando no meu saco Olha aí, rapaz Tô positivo 10 barra 7 É um milagre Eu tô morrendo mais que você, mano Pior que é difícil aí, viu Tem que morrer pra caralho, mano Tem cara aqui, ó Vamos avançar aqui Tem cara aqui, ó Tem cara aqui Toda hora assim, onde os caras estão Eu atiro primeiro e morro Ó, de novo Só pode ser conexão esse lixo Não é possível, mano Eu não sou tão ruim, né Puta que pariu Dei uma, nossa Uma batatada agora Viado Olha isso Corre essa bomba que explode Dois quilômetros de distância Caralho Tem cara ali, tá fazendo assim Eita, tem cara aqui, ó Tem cara aqui, querido Ai, meu Deus Acabou 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 minha arminha Meu radar Vamos sair, filha da puta Matei Aí, rapaz Rupei uma arma Revenge Puxa Ah Ah, eu vi a sombra desse maluco Já ter metido o pre-fire, mano Eu meto o pre-fire toda hora e ainda morro Eu não conto o meu tiro Demônio Drizzy Você para de chorar Ó, 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 ó Ih, eu ia fazer um pouco de uma coisa agora, hein Ai, meu Deus Eu não queria fazer isso Eu queria só agachar o meu personagem Saiu deslizando pela neve Como se fosse um... Um... Pinguim Ah, eu dei bocão nesse cara, velho Bocão não mata nesse jogo? Igual no Rainbow, não Ele deve colocar Tem que precisar uns... Tio, os três bocão seguido? Qual que é a pegada? É... Os fechinhos na cara seguida Eu tenho que colocar um blackjack, mano Os caras estão usando muita granada Ah, meu Deus do céu Tá vendo bem agora Eu tô... Eu tô batatão Eu tô batatão 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 Garoto O cara do time me matou do coração Ele chegou a atirar o inimigo Que eu atirar nele E não atirar o cara de Krakashow E colocar o time no coração É tipo isso mesmo que aconteceu Eu muito... Muito acredito em você Eu matei um cara na granada I have no idea how Porra A granada ela explode num raio de 83km Acho que por isso você matou o cara Ele não sabe como Ela demora 10 minutos para explodir também Porque eu matei muita coisa que eu tive Ah, mas dá pra cozinhar Cozinhar tá mó fácil É até econômica essa porra Aê cuzão Lash kill can Cadê a Lash kill can Olha ae Drizz Eu em segundo time Olha, olha Olha final kill can Eu sou muito profissional de code Gostou do vídeo? Deixou seu favorito Vai lá no canal do Drizz Também tem conteúdo de code E outros FPS Espero que te tenha gostado Essa porra mesmo Beijo Olha só Essa tarinha final aí Eu já vi algumas assim, hein É nóis, até a próxima Fui Dá pra fazer assim, ó Cadê? Faz Não dá não Achei que dá Ah Porra, entendeu? Vídeo de besta É nóis